Nunca cuidei dos pobres, eu não sou São Francisco de Assis. É porque a primeira vez que tentei carregar um pobre por dentro do meu carro, eu vomitei por causa do cheiro. É, vomitei por causa do cheiro. É. Policial militar, aposentado e bolsonarista fervoroso, o deputado federal Sargento Farrur, PS de Paraná, ameaçou e ofendeu o ministro da Justiça, Flávio Dino, durante audiência na Câmara com representantes da indústria armamentista nesta quinta-feira. 9. Gritando e falando de coronhada em cabeça de vagabundo, Farrur se exaltou ao criticar as políticas que vêm sendo adotadas pelo governo Lula, no sentido de restringir o Aceso às armas de fogo, uma resposta ao Libera-Geral encampado por Bolsonaro, e atacou o ministro. Como eu, que passei minha vida dando tiro e coronhada em bandido, vou andar desarmado? Flávio Dino, vem buscar minha arma aqui, seu merda! Disparou o deputado. No mesmo evento pró-armas, estavam presentes os deputados Eduardo Bolsonaro, Sandon Sen, Marcos Polon, Júlia Zanata, Rafael Pezenti, Capitão Alden, Delegado Paulo Bilinskis, Sargento Gonçalves, Silvia Wayamp, Tenente Coronel Zucco, entre outros. O PSB, partido de Flávio Dino, reagiu à ameaça de Farrur e informou que vai entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara pedindo a cassação do Bolsonaro. O procurador-geral da República, Paulo Goné, demitiu Antônio Rios Palhares, funcionário da PGR, após a disseminação de mensagens golpistas contra o STF pelo WhatsApp. Conhecido como Nico Palhares, o ex-funcionário foi citado em um relatório da Polícia Federal, que também revelou sua atuação na intermediação de encontros entre o empresário Meyer Nigri e membros da PGR. Palhares, bolsonarista e aliado de Augusto Aras, chegou à PGR em 2020, exercendo cargo comissionado na Secretaria de Segurança Institucional. A exoneração, publicada no Diário Oficial, ocorreu após a PF identificar mensagens de teor golpista entre Palhares e Nigri, empresário-alvo de busca e apreensão por envolvimento em discussões golpistas com outros empresários. A investigação revelou que Palhares não apenas disseminava notícias falsas, mas também intermediava encontros de Nigri com membros da PGR e oferecia carros para o empresário em Brasília. A PF destacou a atuação direta de Nigri na divulgação de conteúdos falsos, subsequentemente difundidos por Palhares, que mantinham um grupo de WhatsApp de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A ausência do presidente da Câmara, Arthur Lira, marcou o ato desta segunda-feira, 8, no Congresso, celebrando o aniversário dos atos terroristas promovidos por bolsonaristas nas sedes dos três poderes em Brasília. De acordo com o colunista Tales Faria, do UOL, Lira também liderou o boicote do Centrão, a manifestação em defesa da democracia, promovida pelos presidentes do Legislativo, Rodrigo Pacheco, do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva, e do Judiciário, Luiz Roberto Barroso. Junto com Arthur Lira, a maioria dos deputados do Centrão se juntaram aos parlamentares e governadores bolsonaristas na ausência do evento, incluindo o líder do União Brasil, Elmar Nascimento, que é considerado, por hora, o nome de Lira para sucedê-lo no cargo. Coincidentemente, na quarta-feira passada, 3, antes de partir de Alagoas, o ex-presidente Jair Bolsonaro visitou Arthur Lira em Barra do São Miguel, cidade cujo prefeito, Benedito de Lira, é pai do presidente da Câmara. Bolsonaro e Lira conversaram por cerca de uma hora. Vale destacar que o evento ocorreu sem a presença de 15 governadores, a maioria deles apoiadores de Bolsonaro, nomes como Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Cláudio Castro e Ronaldo. A Petrobras informou a Vibra Energia, empresa criada para administrar a BR Distribuidora após a privatização, que não vai renovar o contrato de licença de uso das marcas da companhia, que teve início em 28 de junho de 2019 e vai até 28 de junho de 2029. A não renovação da licença permitirá a eventual avaliação de novas estratégias de gestão de marca e oportunidades de negócios para a Petrobras, informou a estatal no comunicado. Presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates já criticou por diversas vezes a privatização da BR Distribuidora. Uma empresa de petróleo tradicional tem exploração e produção, refino, gás e, de alguma forma, comercialização que chega ao consumidor final. Essa última parte, infelizmente, nós teremos que reconstruir, porque nós nos afastamos disso quando vendemos a BR. Infelizmente esse foi um passo que foi muito infeliz ao meu ver, disse Prates em evento do BNDES em outubro.